Olá gente, estamos aqui vendo a Assembleia Legislativa, ainda com um cheiro de pimenta, enfim, conflito, bomba, onde o PMDB governa, é isso que a gente encontra, não é diferente do Rio, não é diferente de Brasília, se causa essa violência institucional provocada. Aqui na Assembleia Legislativa, nós votamos hoje um projeto sobre a mudança da tarifa da cota previdenciária do servidor, um projeto absolutamente covarde por parte do governo, porque o acordo feito entre o governo do Rio de Janeiro e o governo federal não previa que o Rio de Janeiro tivesse que aumentar a alíquota da previdência social, então hoje o servidor público do Rio que paga 11%, vai passar a pagar 14%, o mesmo servidor que não recebe 13º, que não recebeu o mês de abril, que tem o seu salário congelado em algumas categorias há dois anos, enfim, é esse servidor que esta maioria do governo do PMDB, do governo do Pesão, vota para que aumente a contribuição previdenciária. Vocês têm uma ideia? Isso vai significar, ao longo de um ano, que esse servidor vai perdendo seu salário o equivalente a um terço de férias, é como se você retirasse do servidor público o direito a um terço de férias, é o mesmo valor, é compatível esse valor. A bancada da oposição aqui votou contra, fizemos destaques, defendemos contrário, mas eles tiveram maioria e eles conseguiram aprovar esse projeto. Resistimos até onde deu, lá fora os servidores não conseguiram entrar, então houve um colégio de líderes aqui sem a presença do servidor público, as galerias esvaziadas, o servidor público não pôde entrar na assembleia. Hoje, no governo do PMDB, a assembleia para funcionar tem que ter um caveirão na porta, tem que ter policiais com cachorro circulando por dentro do palácio e a população do lado de fora recebendo bomba. Essa é a imagem de um governo que não pode continuar. O governo do Pesão é insustentável, é um governo autoritário, um governo caótico. O Cabral, ontem, foi condenado, virou réu novamente pela nona vez. Ele é réu nove vezes. E é por isso que o Rio de Janeiro tem esse caos absoluto. E a solução para esse governo é continuar protegendo quem sempre financiou as suas campanhas com os benefícios fiscais e, ao mesmo tempo, colocar esse garrote, essa força sobre o servidor público. Enfim, é um caos que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, não é diferente do que acontece em Brasília nesse momento. Nós temos várias pessoas em Brasília, a gente está acompanhando, através da bancada federal, o que também acontece lá. É inacreditável, enfim, o ministério, vários ministérios em chama, um conflito, uma violência brutal por parte das instituições. E o que mais me surpreende, não bastasse todo esse caos, o ato do Poder Executivo, que de alguma maneira lembra os atos institucionais da época do regime da estadura civil militar, um ato assinado pelo ex-presidente em exercício, Michel Temer, está aqui o ex-presidente em exercício, também pelo seu Raul Jungmann e outro nem enxergo. Mas, enfim, ato do Poder Executivo, decreto que coloca as Forças Armadas nas ruas do Distrito Federal. Pior, que diz que a região onde vai aturar depende de uma definição do próprio Ministério da Defesa. Fica autorizado o emprego de Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem no Distrito Federal. Isso, o governo Temer começa a se aproximar de um regime autoritário. Esse é um braço muito perigoso da nossa democracia. Então, um governo que não entrou através do voto, um governo que não entrou através do processo democrático, é um governo que recorre às Forças Armadas para falar em lei e em ordem. Nós não temos saudade desses tempos sombrinhos. Nós não temos saudade desse tempo de ditaduras, desse tempo da falta de liberdade, desse tempo onde as Forças Armadas resolvem a questão social. Não é assim, não é esse o papel das Forças Armadas. Então, é lamentável, é muito grave o que acontece hoje no Brasil. Não tem outro jeito. É necessário derrubar o governo Temer. É necessário derrubar o governo Pezão, porque são governos corruptos. São governos que não têm mais qualquer elemento de dignidade para a condução da sua forma de governar. Eles precisam responder pelos seus atos criminosos enquanto formadores de quadrilha, porque é isso que são os seus governos. O Cabral está sendo, nesse momento, processado por formação de quadrilha. A quadrilha era esse governo que o Pezão sempre fez parte. E o Michel também não é diferente. Então, é muito importante o Fora Temer e o Fora Pezão. É muito importante que o processo de impeachment seja garantido. E mais do que isso, que se garanta eleição direta. Por isso, esse relato vem acompanhado de um convite. Domingo próximo, a gente tem que estar junto com Copacabana, com um monte de artistas, com vários cantores, com vários artistas, dizendo Fora Temer, direta e já. Teremos eleição. E queremos escolher o novo presidente. Para um governo democrático. Para um governo que nem pensa em lei e ordem através do exército. Para um governo que não massacre servidor, na lei ou nas ruas, com as bombas e as suas forças. Enfim, pela democracia, domingo. A partir de 11 horas, na praia de Copacabana, a gente se encontra em frente à rua Siqueira Campos, por uma grande manifestação.